E aí galera do meu canal Cheiro de Mato, olha o que tem aqui, olha o que tem aqui, pequis. Pequi é uma fruta originária do cerrado e o nome do pequi é de origem tupi. E essa palavra pequi significa entupir pele espinhenta e ela é conhecida por vários nomes, tipo amêndoa espinhenta, grão de cavalo, suari e entre outros nomes. Aí na descrição eu vou falar mais sobre o pequi e eu aproveitei para essa época do ano, que é o final do ano, tem muito pequi e eu vou fazer um licor, licor de pequi, certo? Vou mostrar para vocês a forma de como fazer licores, quase que é a mesma coisa, depende do tempo de fusão que você vai deixar o pequi na pinga. Escolha uma pinga do seu gosto aí, põe lá dentro, guarda e deixa uns dias de fusão. Depois eu vou mostrar lá o modo como que eu deixo, certo? E o pequi tem uma particularidade, amado e odiado, 8 ou 80. Tem gente que ama, lá em Goiás, o pessoal gosta demais da conta, mas tem gente que odeia por causa do cheiro. Tem um cheiro muito especial. Acompanha aí que eu vou mostrar como que se faz o licor. Vamos que vamos! Então tá aí ó, vamos fazer a fusão da fruta, piqui. Cada fruta, cada coisa que você for fazer com o seu licor, é um tempo de fusão. O piqui eu deixo quase um mês, 20 e poucos dias de fusão. Coloca o piqui aqui dentro do vidro, limpo e seco, e põe um litro de pinga. Cheirinho bom, dá pra ter vontade de beber um, mas vamos deixar pra nós, ó. Depois do vidro. Então tá aí ó, um litro de pinga, uns 20 ou 30 piquias. Preparar aqui. Então tá aí ó, pequena pinga. Tampa. E deixa num lugar escuro. Ah, durante aí uns 20, 30 dias. O de canela, por exemplo, eu deixo só uma semana. Basta. Todo dia você balança, hein? Não deixa de balançar. Certinho? Quando ficar pronto, a gente volta e mostra como fazer a calda. Aí, em alguns outros vídeos que eu tenho aí, eu mostro como fazer a calda. No vídeo do licor de jabuticaba, no vídeo que tem a canelinha, eu mostro como fazer a calda. Mas não tem muito mistério fazer essa calda, não. Aqui deu um litro de pinga, né? Então você vai fazer um litro de calda. Pra um litro de calda, eu coloco quatro copos de açúcar. Deixa ferver por alguns minutos. Deixa esfriar. Depois, mistura a essa fusão na calda. E tá pronto o seu licor. Vamos que vamos? Ah, ó. Não deixa de seguir a gente aí não, hein? Compartilha. Se você gostou, dá um like. Muito importante o like. Pra fazer o vídeo subir. Um abraço a todos. E vamos que vamos. E mais uma vez. Fui! E aí, galera, fui. Mas voltei. Vinte dias depois. E hoje, eu peguei o líquido de pinga que eu deixei em fusão com o piqui. Vinte dias, mais ou menos. Já peguei o líquido. Tá aqui o líquido. Tá cheiroso demais da conta. Agora eu vou coar, fazer a calda, fazer a mistura e mostrar pra vocês o líquido pronto. Segue aí, hein? Pra fazer a calda, eu sempre queimo um pouco da açúcar. Antes de fazer a calda. Isso aí dá um... Uma cor a mais na calda. A calda fica mais dourada. Um pouquinho de açúcar, pra queimar, né? Tipo um caramelo. Aí depois eu faço a calda. Caramelo ficou pronto. Agora eu vou adicionar 900 ml, quase um litro de água e quatro copos de açúcar. A calda agora tá fervendo. Sinônimo que o açúcar já derreteu. Agora eu vou desligar o fogo, deixar esfriar e misturar a calda com a fusão de pequi. Então tá aí, ó. A fusão da pinga com pequi, deu 850 ml. Eu tô pegando aqui, eu tô pegando aqui, 850 ml de calda e estou misturando. Aí tá aí, tá formado o licor. Licor ficou pronto. Misturei a fusão do pequi com a calda. Agora é experimentar, né? Então vamos ver se ficou bom. Ficou com gosto de pequi. Beleza? Ficou gostoso. Um tanto. É pena que vocês não estão aqui pra sentir o gosto e o cheiro. Cheiro do pequi. Vou terminar o vídeo pra frase. O pequi, ou você ama ou você odeia. E esse vídeo eu vou dedicar ao meu cunhado, Rosirley, que odeia o cheiro do pequi. Mas quem sabe um dia, quando ele experimentar esse licor, ele vai dar o ok. Fui! Fui! Pelo amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mar. Fui! 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 Fui!